Olá, boas! Estamos aqui mais uma vez. Hoje, agora nesse momento, é o segundo vídeo de hoje, por isso que eu estou com a mesma roupa. O pessoal pediu outro vídeo para não fazer muito longo, eu decidi fazer outro. Perguntaram sobre a questão de quando eu vim, se foi melhor, se eu não pensei vim já com a minha família, se já foi pensado vim sozinho e depois trazer eles. Assim, na minha experiência própria, eu acho que eu tinha, se eu deveria ter me apertado um pouco mais, vim todo mundo de uma vez, entendeu? E assim, se é para ralar, ralar todo mundo junto, entendeu? E é melhor que é um apoio a mais, entendeu? Mas depende da condição financeira de cada um, na minha, na minha, nas minhas condições, na época, não tinha como vir todo mundo. Eu teve que vendir quase tudo que eu tinha aí, de imóvel e tudo que a gente tinha para poder pagar a minha viagem. Minha esposa foi só com uma televisão em uma cama e ficou acordado pela vim depois de seis meses, né? Como eu já falei, quando passou um mês, menos de um mês, eu disse ela, não venha, eu não dou conta disso aqui sozinho, não. Aí ela se organizou aí, dela correu de um lado para o outro, resolveu a saída dela do trabalho, né? E tudo. Eu acho que eu vim dia 28 de setembro e no dia 24, 26 de novembro eles chegaram cá, né? Então é que depende muito da questão financeira de cada um, né? Se tem condições de vir todo mundo, vem todo mundo. Se não tem, vem o pai, né? Vem o homem da casa para organizar as coisas, né? Para receber o pessoal. Como eu tenho um colega aqui, o Josevan, um guerreiro, viu? E atacar, acho que foi fazer dois anos, né? Sem a família. E quando a família estava para vir no início, começou essa pandemia e teve que adiar, adiar, adiar. Mas, graças a Deus, em setembro agora a família dele chega, né? Ele está feliz da vida. Mas ele ainda conseguiu ir no Brasil visitar a família no final do ano agora, de 2020 para 2021. foi lá, passou uns dias lá com a família. Isso foi muito bom, valeu cada momento, né? A gente tem que aproveitar cada momento. E o pessoal dele já está chegando agora em setembro, se Deus quiser, né? Por reunião familiar. E é isso. Eu acho que depende muito do busto de cada um, né? Depende das condições financeiras. Como tem um colega meu que pensa em vir, ele disse que não consegue vir, não consegue vir com a família. Se vai vir ele primeiro, sério. Então, tem que vir e focar no... focar em trazer a família, que aí é mais um... é mais um incentivo, né? Mais um aditivo para você procurar batalhar aqui, crescer para, né? Trazer sua família. E é isso aí. Espero ter ajudado aí. E minha visão é essa. Se dá para vir a família, vem. Se não dá, vem só um para organizar, né? E... questão financeira. Eu acho assim, que você vindo sozinho, você tem que bancar sua família no Brasil. Então, você vai ter que gastar a mesma coisa que você ia gastar se eles estivessem em casa. Mais ou menos isso, entendeu? Então, se torna... porque também tem a questão do... né? Quando você chegar, você chegando sozinho, você se vira, né? Consegue ir para um lado, para o outro, para conseguir um trabalho, para... né? Quando você consegue uma casinha menor, até o pessoal chegar. E quando for o tempo na família chegar, já tem que procurar dar uma casa maior com o tempo, né? Tem essa questão também, que foi assim que eu fiz. Mas tudo vai de casa a casa, né? Depende muito de como é, de como tem, de como está o osso, né? Então, é isso aí. Obrigado aí, irmão, por isso. Pois, me perdi aqui, me perdi de raciocínio. Acho que é o sono, que já é uma hora da manhã. Mas é isso aí. Obrigado, né? Deixa o like aí, compartilha. E que esse vídeo possa aí ajudar alguém, algumas pessoas, esclarecer. E é o que eu digo, antes, antes de tudo, tem que abrir a mente, se você vem sozinho, tem que abrir a mente, pensar que você está recomeçando, não é? Não tem como ser tudo 100% perfeito de ninguém, né? Vai ter que suportar algumas coisas, né? Principalmente saudado, né? Nisso, que aperta muito. Até hoje ele aperta. É um negócio mesmo. Uma coisa que mais me dói, que é isso. Entendeu? Então, é foco, né? Tem que focar no objetivo, né? Barrilhas vão haver, vai ter que pular, pular muralhas, vai ter que passar por cima de pau e pedra, né? Que, assim, a gente está no nosso país, está na nossa cidade, no nosso bairro, a gente já sabe como é que é o dia a dia, já está acostumado com os outros, mas você sai do seu país para ir para outro país que você não conhece. Só ouviu falar, entendeu? É complicado, é mais... É os 500, né? Como dizem na minha terra. Então, é uma coisa que eu não sei se eu não acreditava que eu conseguiria suportar, mas graças a Deus estamos aqui até hoje. Até aqui nos ajudou o Senhor e somos gratos por tudo, né? Obrigado.